Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer embarcou hoje para uma viagem à Rússia e à Noruega. Os dois países mantêm relações comerciais importantes com o Brasil, com potencial de crescimento e diversificação das explotações brasileiras. A repórter Thaisa Dias está em Moscou e tem mais detalhes dessa viagem. O comércio entre os dois países cresceu mais de 40% nos cinco primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, como reflexo da recuperação econômica tanto brasileira como russa. Mas ainda está abaixo do seu potencial. O Brasil fornece 60% dos produtos de carne importados pela Rússia e há espaço para mais. Da mesma forma, há possibilidades para a diversificação das exportações brasileiras para o mercado russo. Em encontro com investidores da Rússia nesta terça-feira, aqui em Moscou, Michel Temer deve destacar as reformas do seu governo para impulsionar a economia brasileira e reiterar mensagens sobre o momento de recuperação do país e as oportunidades que se abrem para a intensificação dos fluxos de comércio e investimentos. De Moscou, na Rússia, Thaisa Dias. E as exportações brasileiras foram destaque na terceira semana de junho. Os dados da balança comercial mostram que o país registrou um superávit de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Diferença positiva entre as exportações, que ultrapassaram os 3 bilhões de dólares, e as importações brasileiras, que chegaram a 2 bilhões e meio de dólares. No ano, a balança comercial brasileira registra um saldo positivo de aproximadamente 32 bilhões de dólares. Antes de embarcar para a Rússia e Noruega, o presidente Michel Temer divulgou o vídeo em uma rede social e disse que o governo cortou práticas ilícitas, favores e privilégios que beneficiavam poucas empresas no país. Acabamos com os favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Ainda pelo Twitter, Michel Temer afirmou que, para um país justo, é preciso manter as instituições fortes e a independência entre os poderes. As instituições brasileiras são fortes, fortíssimas. Conquista de todos nós. Fortes porque se sustentam na harmonia e na independência dos poderes, tal como foi escrito na Constituição de 88. É preciso mantê-las para que se realize o desejo de todos. Um Brasil pacificado, justo e próspero. Ajudar pequenos criadores de animais e microagroindústrias na compra de produtos agrícolas como milho, arroz em casca, trigo e castanha. É o programa de vendas em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Nós vamos saber mais sobre essa iniciativa na reportagem de Maraquenup. Nesta chácara, na região de Sobradinho, no Distrito Federal, Joana cria gado leiteiro. Aqui, o milho é usado como ração para os animais. O grão é triturado e misturado a outros produtos. No depósito, estão mais de 80 sacas de milho, que vão garantir a alimentação de 200 vacas por 15 dias. Esse milho aqui foi comprado na Conab por meio do programa Vendas em Balcão. O produto é subsidiado pelo governo. Isso garante ao criador preço mais baixo que no mercado. A principal vantagem que a fazenda vê em comprar um milho mais em conta é que no final do mês a gente consegue economizar bastante com a alimentação das vacas. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostram que até agora foram comercializadas quase 72 milhões de toneladas de milho e atendidos mais de 18 mil pequenos criadores. E o programa de vendas em balcão teve mudanças esse ano para facilitar o acesso de mais criadores, principalmente do norte e nordeste. Houve alteração, por exemplo, no limite de tamanho da propriedade. Foi proposta uma alteração de 4 para até 10 módulos fiscais entendendo que um percentual expressivo dos pequenos criadores estavam sendo prejudicados. Ele vai ter condições de disponibilizar essa proteína, essa carne desse animal a preços mais acessíveis para a população. Para fazer parte do programa da Conab, será necessário ainda a inscrição dos criadores no Sistema Nacional de Cadastramento de Produtores Rurais. Os criadores podem comprar até 10 toneladas de milho por mês. A gente entende que a gente está cumprindo o papel, a missão institucional da Conab e das áreas de governo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que tange ao acesso a quem realmente necessita dos estoques governamentais. Com o subsídio do governo federal, o preço da saca de milho de 60 quilos no mercado atacadista, que varia de 40 a 48 reais, vai custar 33 reais nos estados do norte e nordeste do país. Para se habilitar ao Vendas em Balcão, o interessado deverá efetuar o seu cadastro em uma das unidades operacionais da Conab da sua região. Mais informações podem ser obtidas pelo site da Conab, esse que aparece aí na sua tela. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.